Eu sou um homem casado e é claro que a minha esposa está sempre certa, eu sou um homem casado e é claro que eu estou sempre errado, eu sou um homem casado e minha esposa é a dona da razão, eu sou um homem casado e é claro que o meu salário é meu e dela e o dela é só dela. Eu sou um homem casado e é claro que eu me visto errado, eu ando errado, eu mastigo errado, eu como errado. Eu sou um homem casado e é claro que a minha esposa é minha única amiga, eu sou um homem casado e quando alguém me pergunta alguma coisa, é claro que eu tenho que ver a opinião da minha esposa antes. Eu sou um homem casado e eu só posso ter olhos para minha esposa, eu sou um homem casado e é claro que eu sou um pau mandado, eu sou um homem casado e é claro que eu vivo em liberdade condicional, saio durante o dia para trabalhar e à noite eu volto para casa para dormir.